E aí galera, firmeza total mano, vamos começando pra mais um vídeo, dessa vez a gente vai estar dando um talento aí nos pneus do Voyage, firmeza, tá meio sujão, a gente vai estar passando um pretinho, vai dar uma retocada aí na limpeza no Voyageira, então acompanha o Videira aí com nós aí, e é nóis! E galera, vamos deixando o like aí, vamos deixar o like, na entrada do vídeo deixa o like, vamos compartilhar o vídeo aí, compartilhar pra galera aí, se inscrever no canal se você não conhecer nosso canal e estiver passando pela primeira vez, vamos se inscrever que tem vídeo toda semana aí, e vamos estralar a bagaça meu tio, solta o vídeo aí então! E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?